Operação da Polícia Civil apreende drogas, armas, joias e 15 mil reais em dinheiro na cidade de Formosa, no entorno do Distrito Federal. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão em casa que fica no setor Parque da Colina. De acordo com a polícia, o local é usado por uma facção criminosa para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Durante as buscas foram apreendidos dois quilos de maconha, uma PT, uma pistola calibre 380 e 15 mil reais em dinheiro. Além, tinha joias também de alto valor, o grupo criminoso investindo aí, né? Uma motocicleta foi levada pelos policiais, parte dos integrantes da facção criminosa já estão presos lá na unidade prisional de Formosa.